Direto do LG Digital Experience, agora o Marcel vai mostrar pra gente o Optimus View Galera do Tecnoblog, aqui mais uma vez pra falar um pouquinho a respeito do Optimus View Optimus View é um aparelho que não é smartphone, não é tablet Existem vários nomes aí pra essa categoria, alguns chamam de PhoneBlet, outros chamam de Tabphone e tudo mais O que importa é, é um aparelho que você pode pensar como agregando um smartphone a um tablet Que cabe aí perfeitamente num bolso masculino, certo? Então é que eu vou pedir pra você botar no bolso Ah, a gente vai Perfeito É, sumiu A calça ainda é segura, sumiu É, aí ele desapareceu O que que acontece com o Optimus View? Ele tem realmente essa proposta, é um aparelho que tem 5 polegadas de tela Se você for observar, a tela do Optimus View, ela é 4.3 Por que que a gente fez essa tela 4.3? Principalmente pra otimizar a navegação na internet pra sites Vamos acessar um site É, então o Tecnoblog, tecnoblog.net Seu pedido é uma ordem Sem H Isso, .net .net O pedido do Tassio é uma ordem Tá aqui o tecnoblog.net Primeiramente na vertical, pra vocês verificarem aí a respeito da conformação do site Aqui na tela Aproveita e já diz que o site está disponível em formato mobile também Excelente Pra vocês poderem visualizar aí no Optimus View, no Optimus 4X Tá? E o que acontece? Você pode perceber que o 4.3, nesse formato menor, otimiza bastante a visualização aí do seu site, tá? Ele pode oferecer um aproveitamento melhor do espaço da tela, tá certo? Sim O que acontece com o Optimus View? Ele vem com um processador dual-core de 1.5 GHz, extremamente rápido É um produto realmente voltado pra performance, tá certo? Vocês verificam que ele não levou nem um segundo pra abrir a câmera, isso porque essa versão é uma versão de teste, não é a versão comercialmente homologada pro Brasil Quanto é a câmera? A câmera dele é de 8 megapixels, com flash, vale ressaltar, tá? Um flash LED pra uma maior economia de bateria Falando em bateria, 2.080 mAh de bateria pra segurar aí uma carga boa durante um bom tempo pra sua utilização Tá, isso é uma coisa interessante a respeito do Optimus View, é que ele virá com sistema de DTV Você pode tranquilamente virá-lo aqui pra poder assistir DTV Tem anteninha? Tem anteninha pra melhorar a recepção, isso é imprescindível A anteninha UHF Nós não vamos assistir TV porque essa é uma amostra asiática, então ela não está com o padrão ISDB-TB de TV digital brasileira instalado Mas ele vai conter aí, obviamente, essa certificação pra poder se assistir TV digital aqui no Brasil com todos os canais disponíveis na área E uma última pergunta, com esse tamanhão todo, ele depende de canetinha, stylus? Então, o que acontece, muito bom que você perguntou isso A tela do Optimus View, ela não é uma tela resistiva, isto é, capaz de funcionar com canetinha Era uma tela capacitiva muito melhor porque permite um multi-toque muito mais preciso Além de uma resposta tátil muito mais sensível Porém, nós incluiremos no kit desse produto uma canetinha stylus Que é capaz de habilitar também o toque na tela capacitiva desse produto Então, a gente reúne a vantagem de uma tela capacitiva Que todos com conhecimento de tecnologia sabem que é uma tecnologia bem melhor, bem mais acurada Ao uso da canetinha, uma vez que esse tipo de produto, a ideia também é, como eu posso dizer Substituir ali um bloco de notas É a gente ter aí a funcionalidade similar à de um bloco de notas Posso escolher aqui a cor que eu vou fazer as minhas anotações E rabiscar tranquilamente, olha a resposta tátil do produto Perfeito, esse é o Optimus View Optimus View Um aparelho ainda, esse é um protótipo Isso Tem previsão? Temos previsão até o final do ano de lançar uma versão 3G no Brasil Essa, como você pode observar, é uma versão 4G LTE Padrão 4G, que a LG é predominante Então a gente vai lançar possivelmente uma versão 3G E, Tassio, havendo aí a boa disseminação das redes 4G LTE no Brasil A gente vem também com a versão 4G assim que disponível A versão 3G temos previsão até o final de 2012 E esse é o Optimus View E esse é o Optimus View E esse é o Optimus View E esse é o Novel